Olá, tudo bem? Jaysson Moraes da Silva aqui do Livro Estrutura de Campeão. Estou aqui hoje em uma ilustre visita, vim visitar a família Wolf aqui. Essa família é ilustre que chegou no Brasil há mais de 120 anos. E eu vim nesse primeiro encontro aqui saber um pouco mais dessa família. Quem que é o porta-voz da família aqui? Ele. É a... Padre Elias. Falamos que é o nome, Padre Elias? Elias. Oi Elias. Então Elias, eu gostaria de saber de você. Seja muito bem-vindo aqui. Eu gostaria de saber como que é a origem, quais são as raízes da família Wolf. Bom, a família Wolf aqui no Brasil, ela tem um pouco de partida na sua história, o século XIX, quando três irmãos chegam no Brasil e mais aqui em Santa Catarina. Um deles fica no litoral catarinense, na região de Guilherme Al, em Bajaí, por ali, e dois sobem na serra. Um fica realmente aqui na serra e o outro provavelmente foi para o Rio Grande do Sul. Mas aqui na serra nós temos, sobretudo, dois núcleos muito importantes, que é a Euclidus Wolf e o outro, que é a Vols. Vocês são do Euclidus. Dessa raiz do Euclidus. Dessa família aqui é do Euclidus. É Wolf com dois F, é isso? W, 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 W. Então todo o Wolf da Serra Catarinense, ele pertence à mesma família, estou certo? A mesma família. A mesma família. Temos a família Euclidus e a família Afonso. Você pertence a uma das duas. Este grupo aqui é da família Euclidus. Euclidus. Quem que é a raiz aqui mais velha desse grupo aqui? Mais velha? Como é seu nome? Sebastião Wolf. Sebastião Wolf. Ele é bisneto do Arrasalunz. Não. Ele é filho do Euclidus. Do João. Ele é bisneto do João Wolf. Ele é seu brinco. Foi o Euclidus Wolf. O pai, eles somos blocos, eles estão aqui descendo o Euclidus. Era o nosso apontado. O que você está achando, o que você acha da importância desse encontro? Que na parte da manhã teve missa, teve o almoço, teve baile tocado pelo Maurinho do Wolf. Ele é da família. O lançamento do CD dele aqui. E o que você acha da importância desse encontro para a família de vocês? Aliás, a palavra família diz tudo. Mais do que nunca é importante fortalecer laços de amizade, de solidariedade, de compromisso com o mundo. E a palavra família traduz-nos. E eu creio que a família Wolf, como ainda aqui na Serra, nós somos uma família muito nuclear ainda. Os mais antigos da nossa família, os mais experientes da família, tem hoje 90 anos. E estão vivos aqui na Serra. Nós temos pessoas com 90 anos, 89, 87 anos que vivem aqui na Serra. E isso significa de alguma forma a vida, que precisa ser fortalecida. E o ambiente familiar é um lugar apropriado para fortalecer a vida. Exatamente, Elias. E hoje, o que acontece com esse mundo tecnológico que nós vivemos e tal? A tecnologia também é usada para você puxar as suas raízes, aquela sua família, aquela pessoa que vive de longe. Deixa eu contar um testemunho aqui que está acontecendo hoje. Nos Estados Unidos, há mais ou menos 20, 30 anos atrás, se envia o American Pie. Todo mundo sabe o que é o American Pie. O American Pie é aquela zona lá nos Estados Unidos e tal. Só que hoje, lá, já estão se revendo muitas questões de família, questão de virgindade, questão de valorização do corpo. Questões que até então as pessoas estavam naquele American Pie e eles viram que não deu nada. Então, parabéns para a família de vocês. Eu quero que vocês vão estar resgatando a família, os pequenos, eles vão seguir naqueles... E vocês olhar para trás e olhar e ver o que o pai, o que o avô fazia, que na verdade é o que é certo. Que essa American Pie, esse negócio aqui, não está levando a nada. Ninguém, nem uma família está levando para o lado da destruição. Então, para terminar aqui, eu gostaria de dizer para vocês, perguntar. Qual que é a dica, qual que é um segredo, uma história que a família Wolf tem a contar para nós e nosso canal aqui? Vamos deixar eu falar? Pode falar. Bom, eu acredito que exatamente é seguir os ensinamentos do nosso pai, o pai que era irmão daquilo que a gente tirou a show. E eu, em particularmente, eu acredito que o meu irmão, todo mundo, tudo onde eu vou nesse mundo fora, eu carrego comigo o ensinamento do pai. É isso aí. Alguém mais quer compartilhar, quer falar alguma coisa? É com muito orgulho que eu participo dessa reunião. Eu sou de 13 irmãos. Infelizmente, sou a de Jaraguá do Sul, no banco da cidade. Onde que eu? Para que todo ano a gente possa participar. Foi muito legal, o banco. Parabéns, pai. Onde que eu? Vai? Biciclo. Pode ir de bom. Obrigado, meu amigo. Obrigado por essa possibilidade de divulgar o espírito da família. É isso. Hoje a família é bom. Não podem ser outras que são. O importante é manter essa mensagem de relações, solidariedade, fraternidade, comunhão. É um espírito de família que mantém no mundo de hoje. Tá bom, gente? Eu gostaria de pedir para você que está do outro lado aí que você dê like no vídeo, que você se inscreva no nosso canal, compartilhe. E você que está aí do outro lado, que tal fazer uma reunião da sua família? E se Deus quiser, ano que vem eu vou estar aqui com mais tempo filmando essa família boa. Um grande abraço. E manda um grito lá, pessoal. Valeu. Um, dois, três. Um. Um. Obrigado. 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 Obrigado.